Minha alma de sonhar-te anda perdida Meus olhos andam cegos de te ver Não é sequer razão do meu viver Pois que tu és já toda a minha vida Há de haver um verso que faça você gostar de mim Um que você nunca mais esqueça Há de haver um verso que seja ele mesmo O poema não tem nada a mais Não há por você não há o que eu não faça Socorro Guardem Deus Um dia Deus vai Revolçar Guardem poder a mim A casa que mandei um dia A meus lares E a reconstrui Todos os detalhes Intatos e implacáveis Beberis aqui Bicicletas Bicicletas Nesta tarde vazia Tão clara e sem fim Enquanto o mar Bate azul Em Ipanema Em que bar Em que cinema Te esqueces de mim Eu não sou eu Nem sou o outro Sou qualquer coisa de intermédio Pilar da ponte de tédio Senhora Senhora dos olhos lindos Por que é que sois tão cruel? As pombas não têm céu E vós sois pombas Senhora Tormentos Vários Infindos Sem o dó Me fazeis sofrer Morto Vós Me quereis ver Não é Verdade Traidora No deserto Estão secas Estão secas As pedras Que no mar Se molhavam A semelhança Confunde o eremita Que solitário demais Passou o tempo Entregando-se A solitária memória Aqui A pedra seca Para o eremita Não perdeu A qualidade úmida De poder Ter estado Ao pé Do mar Ao pé Quando vi Vim pra ver Bem por mim Estava aqui Vim te ver Faço o quê? Você não sabe O que me cabe A minha musa Antes de ser A minha musa Avisou-me Cantar-te Sem saber Que cantar Custa Uma língua Agora vou Agora vou Cortar-te A língua Para aprender-os A cantar Amém.